Fala galera, Dizascope, estamos aqui com mais um Devocional para você e hoje eu vou falar do tema que todo mundo me pediu, direto nos comentários colocam aí sobre esse tema, hoje eu vou falar de dízimo, existe um negócio ao redor do dízimo, se é para dar, se não é para dar, a primeira questão em relação ao dízimo é essa, nós temos que cumprir a lei do Antigo Testamento ou não? Essa é a primeira questão ao redor do dízimo, então a resposta é muito clara, Gálatas 2,19 olha o que diz, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, ou ainda Romanos 7,4 olha só o que fala, assim também vós meus irmãos morrestes quanto a lei, mediante o corpo de Cristo para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então se o dízimo faz parte da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento, não, nós não estamos mais debaixo da lei, porém eu acho que essa não é uma resposta já definitiva sobre o dízimo. O que a gente tem que tomar cuidado, gente, aqui na internet e tal, é para a gente não ficar tentando achar argumentos para satisfazer a nossa carne. Por exemplo, tem 80 mil pastores e teólogos que vão falar para você que sexo antes do casamento é pecado, que fornicação é pecado, mas aí você fica fuçando no YouTube até achar um que vai falar para você que não, que você pode fazer, que o importante é tal, 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 tal. E aí você fica com esse 1, porque satisfaz a sua carne. Então o que a gente tem que tomar cuidado em relação ao dízimo é isso, não ficar tentando achar um argumento para satisfazer a nossa avareza, porque a nossa carne não quer dar. Seja dízimo, seja oferta, seja o que for, a nossa carne não quer dar. Então tomar cuidado para não achar teologia para satisfazer a própria carne. Tipo assim, nós não estamos debaixo da lei? Correto. Mas é inegável que os princípios deixados por Deus na lei, eles são maravilhosos. Entendeu? Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe. Nós não estamos debaixo da lei. Vamos parar de honrar o pai e a mãe? Não. Por quê? Porque o Espírito continua nos guiando para obedecer os princípios. Que nós não estamos debaixo da lei é verdade, mas a lei do Espírito, porque agora nós somos guiados pelo Espírito, ela faz a gente superar as questões da lei. Por exemplo, Jesus falou assim, olha, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já pecou com ela. Ou seja, ser guiado pelo Espírito supera a lei. Não é só não adulterar, é nem olhar com o coração impuro. Ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que aquele que se irá contra o seu irmão já é como se estivesse assassinado já. Entendeu? Então, você vê que andar no Espírito supera a lei. E é o que Jesus vai falar, Mateus capítulo 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder, não superar dos escribas do fariseu, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, ser guiado com o Espírito faz com que a gente supere a lei, exceda a lei. Então, será que Deus não quer que a gente exceda esse 10%? Será que Deus não quer que a gente dê ainda mais? Porque o dízimo tem uma parada perigosa em relação ao dízimo. É, eu dar 10% para a minha comunidade, para a igreja que eu sirvo e aí eu falar assim, não, pronto, já dei o que eu tinha que dar e agora eu posso fazer o que eu quiser com 90% e eu não preciso prestar mais nenhuma conta em relação ao 90%. Ei, deixa eu te falar uma coisa, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A forma que você usa todo o seu dinheiro é adoração. Quem você está adorando através do seu dinheiro. Nós temos que olhar para essa questão do dízimo e para qualquer outra lei à luz do Evangelho. E o que é o Evangelho? Antes se entendia que você tinha que fazer as coisas, cumprir as leis para ser aceito por Deus. O que é o Evangelho? É você entender que na cruz do Calvário você foi aceito por Deus e em resposta à aceitação dele, você faz as coisas. A graça te aceitou, foi de graça, você não pagou nada. Agora, como gratidão, você faz as coisas para Deus, você obedece a Deus, você cumpre o que Deus te pede. Isso é o Evangelho. Então, é muito interessante porque Abraão já viviu o Evangelho. Olha só, Gênesis capítulo 14, verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha que doido. Melquisedeque é uma representação de Cristo, o Hebreus vai falar. E Abraão é uma representação nossa. Por quê? Porque ele não estava debaixo da lei. Não existia Moisés ainda, não existia a lei de Deus. E ele se encontra, então, com essa representação de Cristo. E essa representação de Cristo o alimenta e o abençoa. E qual é a resposta dele? Ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele dá o dízimo de tudo que ele tem. Então, entenda, o dízimo ou qualquer outro princípio que você for viver da lei de Deus tem que ser em resposta ao amor de Deus. Não pode ser para conquistar Deus, para conquistar bênçãos. Não. É em resposta de Deus. Eu estou tão grato porque o Senhor me alimenta, porque o Senhor me abençoou, que eu vou responder ajudando a minha comunidade, com as minhas finanças, ajudando pessoas com as minhas finanças. Eu vou responder ao teu amor. Então, nós temos que olhar para qualquer lei à luz do Evangelho. Um amigo meu chegou para mim esses dias atrás e ele está começando a ir na igreja e ele falou assim, Douglas, eu vou receber uma herança. Eu tenho que dar 10%? A primeira coisa que eu falei para ele é que não. Você não tem que dar. Deixa eu te explicar como é que funciona. Eu falei para ele. Imagina que você faz uma festa de final de ano junto com a sua família. Vocês alugam uma chácara para vocês passarem a última semana do ano e vocês compram comida, tudo. Vocês ficam lá dormindo lá durante uma semana. Passada só uma semana, vocês têm que pagar a conta. Vocês têm que pagar a comida, pagar o aluguel, pagar tudo, pagar a luz. E o que vocês fazem? Vocês dividem. Cada um vai pagar uma parte. Ah, tem uma família que tem mais recursos, eles dão um pouco mais. Ah, um tio seu, porque tem um outro tio que não tem quase nada e ele dá um pouco menos. Mas assim, todo mundo divide, todo mundo paga, porque é a família. Eu disse para esse meu amigo, você só dá se você se sente parte da família. se você se sente parte dessa comunidade. Então, a igreja é isso, gente. É essa comunidade que nós estamos em família e a gente aluga um prédio, a gente compra um som, a gente compra cadeiras para servir as pessoas. E quem paga a conta? A família. E aí tem alguns que têm mais recursos e eles dão um pouco mais. E tem outros que têm menos recursos e eles dão um pouco menos. Agora, o que eu queria falar para você é não fique de fora dessa família e não deixe de ajudar essa família. Como é que você trata aquele tio seu que dá um migué e vai embora e não ajuda em nada? Será que você não está sendo isso na sua comunidade? Então, você precisa ajudar, cara. Com o seu pouco ou com o seu muito, ajude a sua família a continuar de portas abertas, recebendo pessoas e pregando o evangelho. Tá? Então, eu sou dizimista, eu dou 10% do meu lucro e do meu salário para a comunidade onde eu sirvo e tudo isso porque ele me amou primeiro e porque ele é apaixonado por mim e porque ele me abençoa muito. Em resposta a esse amor, eu dou o meu dízimo. Se você gostou desse vídeo, aperta no joinha aí, no gostei, ajuda muito o nosso vídeo. Também deixe comentário com outros temas que você quer que aborde, como esse tema difícil que é o dízimo. E também se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos primeiro, as notificações que chegou vídeo novo. Toda quarta-feira tem um vídeo novo para você. Tá bom? Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.